Buenas! Estou com esse portão do mestre Aldo, um abraço a todos aí, tudo é bom e vocês que me seguem aí na rede social e com músicas, com live, com vendas de instrumentos musicais e hoje estou trazendo aí para que vocês compartilhem, vejam e gostem provavelmente dessa acordeona, uma acordeona que vocês estão vendo aí, está em emblema já aqui, uma toda esquina, Super 6, ela vem com 7 registros na direita e 2 na esquerda nos baixos, desses 7, vamos falar dois registros, desses 7 da direita, 2 se repete, aqui é bandunhom, aqui é bandunhom, aqui é o clarinete, aqui é o clarinete, então na realidade fica 5 fiel, é o caso da Artística 4 que tem 5 registros e os 5 são fiel a ela, a Super 8 tem 11 e os 11 são fiel, essa aqui não, é uma máquina de todas as gaitas, gaita é com certo registro, não importa a marca, eles fazem um trabalho para dar certo dentro das convenções de mudança de um som para outro, como já viu o som de um registro para outro, a mudança interna tem que ser uma máquina, vamos dizer assim, de mudar correta aqui para fazer as mudanças certas, então aqui eu tenho o bandunhom, som né, aí eu venho com um clarinete, ó, depois, aqui ó, repete aqui ó, então já tá certo e mesmo o bandunhom, vamos fazer isso ou isso também, ó, é o mesmo som, então sobrou, questão fiel, o bassom né, que é um som bacana, ó, você executar uma peça mais suave e tal, e temos aí o próprio master, que é o acordeon, ó, som aberto dela, ó, e aí temos o violino, né, que é o som agudo, ó, pra tocar peças diferenciadas, as valsas Mousset, lá, de estilo de Gaita Mousset, né, o caso da valsa francesa e música de quadrilha, enfim, o que você queira, né, você tem esse som do violino, que é quase igual ao do clarinete, o clarinete é um pouquinho mais fechadinho, ó, e o violino nós temos mais aberto, ó, aqui você tem o caso do bandunhom, vamos dizer, ó, com o acordeon, ó, o bandunhom fecha mais o som, por exemplo, você vai fazer um tango, entende, então aí você, o bandunhom são mais, mais suave, vamos dizer assim, enquanto do acordeon, jamais pagar o show, né, então aqui tá visto esses sete registros, tímulos diferentes, que vem trazer na gaita, e daí aqui nós temos dois, que vai dar nos baixos, né, aqui nós temos aquele som agudo, ó, e depois o som normal dela aqui, que é o som do master, inclusive aqui na frente, né, que é o som do baixo, né, para dar esse som, som normal aí, que é o som grave do baixo, né, Então, isso seria a parte de troca, da chave de troca dela, o estado da gaita, como vocês estão vendo, está aqui, ela tem essa grada aqui, que é bastante promissor, isso aqui é uma parte cara, inclusive para a gaita que tem abafadores e tem que mandar fazer, não é uma grade que tem um valor expressivo, então essa gaita traz isso aí, se fosse um abafador, ela tinha um valor bem menor, o fole, também tá com o fole perfeito, né, o fole semi novo aí, não é o fole original, dá para ver que esse fole aqui é um fole semi novo, que foi mandado adaptar e adicionar nela aqui, o fole original dela estaria muito mais, não sei precisar o ano de fabricação, mas estaria muito mais, como eu digo, mais surrado, mais surrado, ela está com jogo de alça de baile, ela está com, olha, a alça, inclusive aqui da mão esquerda, olha que bacana, ela sai aqui e faz essa abertura, muito legal, e aqui também, ela está com as alças próprias aqui, inclusive com uma presilha para firmar, pode ver que eu estava demonstrando ali, não deu para fazer até muito bem na mão esquerda, porque a gaita se solta, então porque não estava preso aqui, não era o caso de prender, porque não estaria tocando, né, então para tocar você vai prender, principalmente se for tocar em pé, você tem obrigação com a alça ter essa presilha nas costas, senão ela solta e já viu, né, aí a coisa não dá certo, aqui é uma alça muito boa também, de um valor expressivo, muito bom, os prendedores de folha também estão perfeitos, né, os dois prendedores, enfim, ela está perfeitamente, e daí ela está com captação, né, ela está elétrica, ela tem a saída aqui, só para o gaita, e é um captador Shure, uma cápsula da Shure, que está aqui dentro, que diz que é um excelente captador, e esse para quem sabe e conhece como quer, e a parte atrás, né, tem gaita aqui que, eu já falei que o folha é seminovo, mas tem gaita que aqui é tudo rustido e tudo gasto, né, essa aqui não, ela está perfeita, né, normalmente a lateral aqui também, do pezinho aqui, ela vem muito bem, ó, bonita aqui, essa parte aqui também, não dá nada, não está descascando nada, ela está com sululoide, que fala isso aqui, ó, muito perfeito, muito bem pronto, ó, brilhoso, esse brilho nunca sai dele, né, isso aí, para acabar isso aí é só você molhar, ou sei lá, fazer o que, né, ponhar perto de um fogo, aí quem sabe você dá um problema, mas se não, não, né, então, isso aí, afinação razoavelmente bem, deu para ver, né, tocando, né, então ela está com afinação boa, né, tovisquino, som da tovisquino, então isso, claro que não estamos falando de uma gaita zero, mas não tem também. Então é uma gaita que está perfeitamente, eu não sei puxar uma gaita sem abrir embaixo, né, aqui, ó, a parte aí do, o trovador, mi maior e gavetão. É aqui, ó. Então ela está com poder de ar, ó, não tem vazamento, nada, então está aí, a gaita é essa, em breve aí vocês vão ter a nossa apresentação aí na notificação aí de valores e tudo mais, né, que você diz, e aí vamos ver se pode ser sua, né, se está querendo uma gaita, não vai ser um preço, é, tão, é, como pede, né, essas super 6, é uma gaita que não entrou num preço tão alto e vai sair num preço bem bom para quem adquirir esse instrumento e, lembrando aí, ela tem o estojo, né, o estojo de madeira próprio, o estojo não é original da tovisquino, porque é muito antigo, mas o estojo bom não tem nada quebrado, nada, e com forro por dentro e tudo, então ela é, sai completinha, é pegar e tocar o bailão, essa é boa para fazer o show do baile, casada aí, rapaziada aí que gosta de tocar um bailão, super 6 aí na mão, uma gaitona dessa aí, pluga ali, está feita a farra, então, vá, fique atento aí que vamos divulgar o preço, tudo, temos condições de financiar também através de cartão até 10 vezes, né, dá para fazer até 10 vezes no cartão, enfim, e assim por diante, a vista sai com desconto, e essa é negociada, né, então, está aí, gente buena, sigo aí a rede de informações aí do mestre Alva, professor Garcia Portela, aí, curta o YouTube lá e compartilhe lá meus vídeos que eu faço, e terça-feira, com certeza, se não saiu ainda da minha mão, vou fazer uma live com ela terça-feira, tocar umas molha com essa gaita aí na terça-feira, das 20 às 21 horas, numa live, vocês vão, já sentiu o som da toda a skin, super 6, gente, um abraço a todos, tudo de bom aí, que Deus abençoe a todos, buenas!